Porque o cliente precisa assumir a sua parte na terapia. Como assim? Eu vou dar alguns estímulos na massagem e eu quero que o cliente venha comigo naquilo que eu estou dizendo. Eu quero que ele participe da terapia. Ou seja, na terapia, o Roberto aqui só consegue fazer 50%. Quando eu faço muito, 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 muito bem feito, eu faço 50% do resultado. Ué, e os outros 50% do resultado? Está na mão do cliente. Está na mão dele. Sabe? E eu falo isso para ele. Não falo isso de cara. É um assunto pesado. É um assunto estratégico. Este assunto eu levo com o cliente lá para a segunda ou terceira sessão. Porque aí ele vai melhorando e tal. E aí chega uma hora que se ele não melhorar o 100% possível, 100% possível, é porque ele não assumiu o seu 50%. Ou eu, o terapeuta, não fiz os meus 50%. Mas se eu percebi que eu fiz os meus 50%, ou meus 49%, 48%, e ele não chegou lá próximo de 100%, aí eu falo para ele, olha, a terapia é feita do eu, Roberto, que estou aqui, e você. Eu preciso de você. Para te ajudar, aí você coloca a pessoa de vez. Se ele não entendeu ainda, ou ela não entendeu, você coloca ela de vez na situação. Eu, eu. Joga para você. Fala, eu preciso de você para te ajudar. Seja claro, seja franco. Porque o resultado é a somatória. Daquilo que eu estou estimulando você com aquilo que você vai começar a fazer. Isso a gente está dizendo o quê? Que o cliente precisa mudar. Ele precisa mudar. Eu não mudo o cliente. Eu não mudo ninguém. Eu dou estímulos. Através da massagem, o cliente vai perceber uns estímulos diferentes. Ah, eu percebi uns estímulos diferentes. Então, eu estou fazendo tudo no seu pé. Então, você precisa... Se você quer melhorar, né? Os 100% que é possível, né? Então, eu preciso de você. Todos esses estímulos que a gente vem dando, ao longo dessas três semanas que você vem vindo, tal. Eu preciso de você. Coloque-se numa posição que você precisa do cliente. Você, terapeuta, e o seu cliente. Olha o que acontece. Há um casamento. Há um casamento das vontades, das necessidades, dos desejos. Eu, terapeuta, quero trabalhar, quero ter sucesso profissional, quero ganhar dinheiro, ter uma vida legal, tranquila, confortável. É um desejo. Seu cliente quer o quê? Ele quer melhorar suas dores, não quer mais sentir aquilo. Ele está sentindo que é possível, está melhorando, mas não tem 100%. Então, ele tem que vir junto. Quando vem junto, aí junta as duas vontades. Eu com a minha vontade profissional e o cliente com a vontade dele da melhora. E aí, ó, aí não tem pra ninguém.